Escola Paralelo Wekatar-Ratudo-Ainaro, menos livro no mobiliário. Em Escola Paralelo Wekatar-Sucuforro-Ailoco-Ratudo, Ángelo Gonzaga apresenta problema escola para a presidente da autoridade do município Ainaro, na bevisita a escola refere. Ángelo Gonzaga relata escola nela e a livro Ciências Sociais Naturais, Literácia Teto, no português, no manual do docente Cira. A escola é a escola, a minha filha até o primeiro ou segundo ciclo. Manoel, em sexto ano, eu sou o manual, primeiro, primeiro, segundo, terceiro, terceiro. Presidenta da autoridade do município Ainaro, Manuela Bucar-Corta-Real, promete a preocupação do serviço de educação no município. Eu sou a primeira vez para a minha visita, René. Eu sou a primeira vez para a minha educação, para os serviços municipais de educação, para que ela tomasse em consideração. Eu sou a atenção, mas eu sou a escola, mas eu sou a primeira área rurais. Eu sou a facilidade, eu sou a ler livros para você ler, eu sou a entrevista, eu sou a entrevista, eu sou a sala lara. Mas pronto, eu sou a boa vontade para a escola. Então, eu espero que você seja mais visitada, e precisa dar atenção para que for facilidades, facilidades, elas são bem mais básicas para os professores, e para depois ir para a minha educação. Estudante e escola refere, Hamutukle Manolo Ressinghito, o professor Nainhad. O sétude Ainaro, Mises Magno, Napoleão Xavier RTT Ali.